Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você voltar Eu te amo A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pense que não vai me morrer Só que quero amor Que eu quero ver E jeito de margar Não quero de novo Que é o amor sincero Só que eu espero Enquanto eu vou Não quero de novo Eu só quero amar Legal Vamos dar o que fala Não, Flabia Gostou que a música do amor Ela tá boa Porque eu te amo Eu te quero bem Beleza Beleza Só que eu quero ver Eu quero ver Que eu quero ver E jeito de margar Só que eu quero ver Eu quero ver Que eu quero ver